E mais perguntas. Nesco-chan, eu não tinha ideias, mas tá aqui algumas. Para a Norma, você é tão fofa, minha prima gosta de você. Não de namorar, mas tipo, você é o personagem favorito dela. Oh, que fofa. Diz pra ela que eu mandei um salve. Para a Rey, partiu matar as pessoas? É que eu vi um chip que era o Norma e a Emma. Assim, Nesco, eu acho que eu vou ter que eliminar a pessoa que chipa isso, sabe? Não levem a mal, fã de Norma e Emma, eu respeito quem chipa. Para a Gilda, você já planejou matar as pessoas que chipam o Norma e a Emma? Acho que eu não preciso nem responder. Eu vou colocar a cabeça das pessoas que chipam isso no meu quarto. Para a Yuna, você é tão fofa, igual a sua mãe. Primeiro, obrigada pelo elogio. E segundo, obrigada por elogiar a minha mãe. Para a Nora, a minha segunda é a Beste. Miga, você gosta de ficar com a Renata? Ou o que vocês fazem quando estão sozinhas? Eu gosto de ficar com ela sim, mas a gente não faz nada. Norma, primeiro, mama, eu tô triste com você. Eu sinto muito pelo passado, Norma. Vamos, Nath, matar as pessoas que chipam a Ana como meu marido. Vamos, Norma, partiu. Dominique, Megan e Gila, vamos pro shopping? Nossa, mamãe, você vai levar nós três? Nossa, obrigada, tio Norma. Então, partiu. Mais perguntinhas. Norma, sempre que o Ray for pervertido com você, dá um tapa no rosto dele. Finalmente, eu vou me vingar pelas taradices dele. O Ray, olha, olha. Miau, Ray, senpai. Tá me provocando, Norma? Pois saiba que você tá correndo risco de não andar amanhã. Ai, amor, doeu. Bem que você mereceu. Também te amo. Ana, se você encontrar alguém que chipou o Nath com outra pessoa, o que você faria? Ah, simplesmente se encontrasse uma pessoa assim na rua? Eu matava. Ray, como que tu e o Norma tiveram tantos filhos? Foi do melhor jeito possível. Você pode acreditar. É nessas horas que eu me pergunto por que eu ainda não matei esse emo. Tchau, gente. Eu vou terminar logo o vídeo antes que o papai se lasque.